O novo single, Skin of My Teeth, de novo, Demi Lovato! Parou! Parou! O que está acontecendo? Márcio reage a performance de Demi Lovato no Jimmy Fallon. Esse comecinho me lembrou... Should I stay or should I go? Não é? Forcei a barra! Forcei a barra! I survive, baby, God, how do you agree? Asking why does it make it easier? So easier, I wanna say, God help me, I just wanna be free. But I can't cause it's a disease. I'm alive by the skin of my... O que é isso? 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 Eu gostei dos berros de Demi Lovato, isso mesmo, bota pra fora!